E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e muito bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o drible mais bugado do FIFA 23, que qualquer jogador faz. É o drible que vai te ajudar em várias situações. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok. E acompanhar, obviamente, o nosso parceiro Gustacões, melhor preço do mercado, tabela atualizada. E se quiser, você pode fazer parte do grupo de trade do Gustacão também, está tudo aqui na descrição. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos entrar em modos rápidos e nós vamos lá para a arena. Pode selecionar o goleiro, pode selecionar o craque. Vamos para a arena. Obviamente, eu sempre recomendo que você selecione o seu jogador, tá? Muita gente tem dúvida de quais são os dribles mais efetivos do FIFA, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. E eu sempre trago para vocês aqui os melhores. Para mim, o melhor drible do FIFA é o drible ágil, tá, rapaziada? E aí, esse drible ágil, eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre a condução. Ele faz com que você consiga mudar de direção muito rápido. Você está andando aqui, você quer voltar, usa o drible ágil. É mais rápido do que você fazer isso daqui, ó. Está vendo? Você vai voltar, é meio lento. Com o drible ágil, ó, você vai rápido. Então, o drible que vocês precisam praticar é o drible ágil. Regis, como é que faz? Basta você segurar o R1 ou o RB, tá? Isso no controle alternativo. É o mesmo botão que você usa para fazer o chute colocado. É o botão oposto ao botão de pique. Então, se você corre no R1, esse botão para fazer o drible vai ser o R2. Se você corre no R2, vai ser o R1. A mesma coisa vale para o RB e para o RT, tá? Então, como é que você treina esse drible? Primeiro, você vai vir na arena e vai treinar aqui em todas as direções. Você vai para frente, segura o R1, volta para trás. Vai para trás, segura o R1, vai para frente. Vem para baixo, segura o R1, vai para o lado. E aí, você começa a treinar nas diagonais, ó. Sempre segurando o R1, movimentando o jogador. Porque assim, ó, você está andando aqui normal, segurou o R1 para trás, ele dá uma puxada. Está andando normal, segurou, ele dá uma puxada. Está andando normal, segurou, ele dá uma puxada, ó. Beleza? Então, esse é o drible. E quanto mais você mexe o analógico da esquerda para um lado, para o outro, para frente e para trás, ó, ele controla a bola com mais velocidade. Isso ajuda muito em várias ocasiões. Primeiro, ganhar tempo. Às vezes, você está com a bola aqui, tem o marcador muito perto, você usa o drible ágil, espera um pouquinho e dá um passe. Tá bom? Às vezes, você está aqui com o marcador, você está muito perto dele. Não vai dar tempo de você driblar nem correr. Puxa o drible ágil, você está de frente, o marcador está perto, você puxa para trás e consegue tirar a bola. Puxa para trás e para o lado, ó, e tira a bola. Para trás e para o lado, tira a bola. Tá bom? É muito importante. Outro local muito interessante para usar é dentro da área. Mas antes, eu quero ensinar os combos com esse drible. Porque muita gente usa o drible ágil e fica apertando que nem o louco para lá e para cá, o analógico da esquerda. Os melhores combos é para trás e para o lado, né? Por exemplo, você está aqui, você vem para frente, ó, para trás e para o lado. Para trás e para o outro lado. Para trás mesmo, ó. Porque você tem muita agilidade na mudança de direção, ó. Para trás e para o lado. O cara está vindo aqui para trás e para o lado. O cara está vindo aqui, ó, para trás e para o lado. E você dribla, tá? E aí você pode combar ele com outros dribles. Outro local muito bom para você utilizar é aqui dentro da área. Tá bom? Você está dentro da área. Geralmente você fez uma jogada escadinha, né? Você chegou aqui, afundou a defesa, tocou para dentro e o seu centroavante pega a bola aqui. Com o zagueiro muito próximo. Muitas vezes é só você ir para frente. Usar o drible ágil para trás, ajeitar e bater de trivela. Tá? Isso, obviamente, quando você tem um jogador destro. Aqui, né? Então, você recebe a bola. Você ameaça aí, volta, muda de direção e finaliza. Tá bom? Isso é muito bom. Isso ajuda demais da conta. Vocês não fazem ideia. Até mesmo se vocês não forem finalizar. Se vocês acharem que o seu adversário vai tirar a bola de você. Você vem aqui, ó. Puxa e sai e procura um outro passe. Ou se não, ó. Você puxa e toca para fazer a jogada escadinha mais uma vez lá para cima. Isso é muito bom. E por último e não menos importante, eu uso muito essa jogada aqui. Eu vou bater um escanteio. Eu bato o escanteio curto e toco nesse jogador. Aqui, eu ameaço entrar na área. Eu volto com o drible ágil. Eu ajeito o corpo e chuto de trivela, tá? Isso funciona muito bem. Você vem aqui. Chama o jogador lá próximo. Bate o escanteio para esse cara aqui. Esse cara, geralmente, vai estar mais aqui, ó. Ele vai estar para trás. Você vai correr. Você vai voltar com o drible ágil. Ajeitar e bater o chute de trivela, né? Agora acabou não pegando, mas você vai e chuta de trivela. Então, esse drible é o drible mais bugado do jogo. E as pessoas não usam. Por quê? Ele é bom em vários locais, ó. Na linha de fundo, você está aqui, ó. Você está vindo, você controla, você volta. Você vem, engana o seu adversário, ó. A todo momento, ó. Até o goleiro, ó. Olha o espaço que o goleiro abre. Então, é muito importante você dominar esse drible. Treine exaustivamente em várias situações. Eu tenho certeza que a partir do momento que você dominar esse drible, você vai se tornar um jogador muito melhor e mais imprevisível. Você não precisa aprender todos os dribles. Você não precisa saber fazer os dribles mais difíceis. É só você aprender a usar o dribleagem, que isso já vai ajudar muito na sua gameplay. Beleza? Curtiu o vídeo, o tutorial? Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Segue a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! Tchau, 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 tchau. Amém.